Você disse que não sabe sim não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Saltar essa louca fé de paixão, não é como doer pra decidir. Só dizer sim ou não, mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desapeceu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. E se x era zero, eu quero um a um. Sei lá, te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em praia. Do que você decidir, se dá ou não. Você disse que não sabe sim não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca fé de paixão. Não é como doer pra decidir. Só dizer sim ou não, mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desapeceu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. E se x era zero, eu quero um aço. Sei lá, te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em praia. Do que você decidir, se dá ou não. Do que você decidir, se dá ou não. Eu sei lá, mas por favor. Para vocêczenia em praia. Eu sei lá, mas eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Você tem que me ajudar.